Música Na estrada, solta o céu, basta e aperto Segue um caminhoneiro, desce-me desperto Seu caminhão, seu castelo, sua morada Nas rodovias, sua história é contada Pare curto e valente, o volante está Com seu sorriso largo, vai se parar Em cada são trilhas, seu destino é incerto Mas o rumo certo, ele sempre descoberto Com mãos galejadas, enfrenta o asfalto quente Carrega consigo sonhos, alegrias e também lamento Seu coração é grande como o próprio caminhão E sua coragem é sua maior proteção Entre postos e paradas Histórias ele carrega Segredos da estrada Nas curvas onde se entrega O caminhoneiro barrigudo Com sua voz de trovão É símbolo de trabalho Força e devoção O caminhoneiro barrigudo Nas noites escuras Sobre o luar sereno Ele segue seu rumo Como um eterno sereno Por trás do volante É o herói sem igual O caminhoneiro barrigudo Segura a mão no mental Mais no momento Até a próxima Maravil hoş Mirrition Salva Com fragmento Transcrição e Legendas por Quintena Coelho